Bom dia, meus turinos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Little Nightmares 2 aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Ituriana, faço vídeos aqui de jogos diversos e no momento nós estamos o quê? Jogando um joguinho meio de terror, meio macabrinho, meio suspense. E no último episódio a gente conseguiu resgatar o nosso amigo que tinha sido capturado ali numa escola que tem uma professora muito bizarra e uns alunos mais bizarros ainda que são feitos de porcelana, mas são vivos e matam pessoas de fato vivas. E aí a gente vai tentar fugir daqui agora, porque eu imagino que a gente deva estar bem no finalzinho já dessa etapa do jogo. São cinco etapas no total, a escola é a segunda, então ainda tem mais três depois dessa. Vamos lá! Ok, a gente tem um piano. Piano me lembra muito Resident Evil Village, porque tem um puzzle que tem uma partitura que dá pra você ler, tipo, uma partitura de verdade que dá pra você ler e aí você libera uma coisa no piano, é muito legal. Mas Botfack não é isso que é pra gente fazer aqui, tem aquela polia ali com a manivela. Eu acho que a gente vai puxar o piano e depois soltar e ele vai super quebrar tudão. E a gente vai fazer alguma coisa depois. É ótimo como a gente sabe e domina muito bem a arte da sutileza nesse jogo, né? Tipo assim, fugir por lugares pequenos, já que nós somos pequenos e podemos fazer várias coisas diversas, não. Fugir quebrando um piano que vai fazer tipo um senhor barulho e vai atrair toda a atenção da escola inteira, com certeza. E eu achando que a gente ia subir pela corda, tá? Olha que legal. Ah, arrasaram, pô. A gente tem que pular. Ok, vamos pular então. Ah não, peraí, eu tenho que pular a coordenada. De novo. Cara, isso é a pior estratégia de fuga que eu já vi na minha vida. Tipo assim, mano, sério, por que cargas d'água vocês em sã consciência iriam quebrar um piano no meio de uma escola assombrada pra tentar chegar no andar de baixo? Tipo assim, custava? Não tinha nenhum outro método mais sutil? Nenhum outro. Vocês não conseguiram pensar em mais nada, assim. Nada, zero coisas. E agora a gente ainda precisa conseguir uma chave. Que Deus na causa de onde tá. Tem uns bichos bem aqui querendo pegar a gente. Bom dia. Eu acho que a gente tem que subir isso aqui, hein. Ah, ele vai me dar pezinho, ó. Oiê. Vamos lá, pezinho. Ok. A chave tá bem aqui. Só que ela não pode me ver, porque se ela me ver eu tô lascada. Ela já me viu. Ah, ele tá distraindo, ó. Nossa, esse trabalho em equipe tá tudo, tá? Aí a gente vem aqui... Surprise pool! Isso. Muito obrigada. Obrigada, viu, amigo? Você é demais. Pegamos a chave. Agora a gente tem que subir esse troço aqui, que você vai me ajudar a subir, né? A gente podia ter feito isso desde o começo? Podia, mas talvez a gente ia morrer pra gata que tava ali... Fazendo uma coisa muito bizarra com essa chave, né? Não era bem dissecando um sapo que ela tava, não. Era outra coisa. Tá. Aqui a gente tá tendo aula de música, olha. Que agradável. A aula de música com a professora Maluquettes lá. Muito de boa, né? Muito tranquilo. Ela deve tocar com o próprio pescoço dela. Que isso, menino? Eu vou bater... Ah... Ok. Arrasou. Nem precisou de mim, tá vendo? Você é totalmente autossuficiente. Não sei nem porque eu te salvei, pô. Se você podia ter matado os bichos tudo com a sua mão e eu não precisava ter passado o sufoco de ficar pegando um monte de coisa do cenário pra poder matar os bichos. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Como é que a gente sai daqui agora? Ah, isso aqui é pra gente poder passar? Ah, definitivamente não. Definitivamente não também. Ah, tá. É mais simples. Cara, a música tá tão feliz e é tão triste saber que, tipo, isso é tudo mentira. Era tudo mentira? Era. Ah, não, não. Pera, pera. Ah, era, era. Era tudo mentira. Tá, a gente pode subir uma escada. A música parou. Não parou. Eu não sei se eu prefiro que a música continue e que ela pare. Porque ela é meio feliz, mas a gente sabe que vai dar mó merda aí na frente, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Ah, animação, animação. Pô, a música é feliz, cara. Tá, a gente tem que subir ali, ó. Ok. A gente, de fato, tem que subir ali, mas eu não tô muito ligada como que a gente vai subir lá. Me dá pezinho. Pezinho. Isso. Thank you. A gente vai subir. Aí a gente vai jogar o caixote. Ô, sai de baixo aí, hein? Tá. Aí você vai subir junto comigo e a gente vai abrir a porta aqui. Trabalhei a equipe. Tô mandando muito bem. Bora. Cara, essa música, mano, ela tá me dando uma agonia profunda. Apesar de ser uma música animada, eu não tô usando pra vocês, mas eu tô ficando meio assim, ó. Ai, que joia. Muito tranquilo, pô. Não dá pra ir por cima. Mas não dá mesmo. Tá, mas e aí, pô? Ela tá compondo? Nossa, velho que cagasse. Na moralzinha, tá? Tô gostando nem um pouco disso aqui, não. A gente vai ter que puxar o negócio enquanto ela estiver tocando. Que desespero. E aí? E aí? E aí? O que é que faz agora? Eu tenho que voltar? Não, mano. Qual foi? Mas como é que eu subo aqui de volta? Não dá pra subir assim. Nem assim. Oi? Cara, eu tenho que arrastar esse bagulho. Tá de sacanagem. Não, mano. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá pra subir assim. Não dá pra subir assim. Música Música Não se joga a coisa Música Isso, sobe Música Ok Agora é só a gente não errar o pulo, parece bem tranks né, só que não Música Música Eu tinha certeza absoluta que o João ia fazer isso comigo, cara Eu sabia Sai daqui Sua fé Sua fé Eu sabia Eu sabia Eu sabia que o João ia fazer isso Como era essa desgramada com esse pescoção Corre 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 Vambora Sai daqui, velho Mulher elástica dos infernos Ai meu Deus Ai meu Deus Você não está vendo nada Ela vai vir atrás da gente ainda, certeza, não vai? Ou acabou? Ou a gente acabou a escola? Vambora Vambora Quero ficar mais um segundo perto dessa escola, não Acho que a gente saiu da escola Tá tendo outro ambiente aberto É essa Separando entre os estágios do jogo A perspectiva de lutear o jogo e ir atrás do chapéu já acabou, gente Porque assim, eu tenho certeza que eu já deixei um monte pra trás Cara, nem ideia de onde tá Eu ainda tentei dar uma olhadinha aqui e outra ali, mas mano Me falta coragem Real oficial, tá? E estamos novamente do lado de fora Medos Medos mil Cara, e parece muito que as pessoas só sumiram, velho Olha aqui a roupa E tem essa caçamba de lixo que a gente pode entrar aqui Mas eu acho que a real é que a gente vai ter que arrastar ela pro lado Você percebe que a situação tá complicada quando, tipo, ficar do lado de fora É mais animador do que ficar dentro de qualquer tipo de construção Porque pelo menos do lado de fora não tem ninguém O lado de dentro é cheio de bicho cabuloso, cara Como é que pode? Tá, a gente consegue subir aqui? E aqui? Ué! Não tô sacando muito a quantas que tem que estar esse container Tipo assim, eu tava tentando ficar em pé aqui em cima Mas aí ele pula direto, né? Não fica, tipo, em pé Ué? Mas tem um limite também, porque é onde a gente consegue arrastar o negócio O limite de fato é ali E a TV só serve de apoio pra gente pular, né? A gente sobe aqui? Não Mas aí ele não pulou pro outro lado Ué? Confusa A gente consegue tirar essa pedra daqui? Não Não consegue Oxe Ah, será que é pra vir pra trás? Sai do que? Será que é pra vir pra cá? Não Cara, é pra ir pra cima, né? Sim, mas... Como que é pra fazer isso? É uma excelente pergunta A gente tá aqui dentro Não consegue subir Ele pula direto Legal demais, e aí? A gente tem que, tipo, fechar esse troço, eu acho, né? É o que faz mais sentido, tipo, fechar a tampa Mas eu não consigo fechar a tampa Ah... 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 Nossa, eu sou muito boa Ai, gente... Eu podia dar desculpa que é porque eu tô, tipo, praticamente virada há várias noites e afins Mas eu simplesmente vou deixar essa humilhação Existir aqui nesse vídeo, sabe? Tipo... Por que não? Por que não? Isso é um chapéu? Não, isso é... Outro daqueles sprits Sabe, eu já aceitei, assim, que o nível da gameplay é deplorável Eu só não esperava que fosse ser tanto, assim Eu tava vendo que a tampa tava fechando e eu tinha, inclusive, comentado Tipo, acho que a tampa precisa fechar Mas na minha cabeça a gente ia empurrar pro lado e aí eventualmente ia fechar a tampa Não, senhora Não... Esse aqui é o antigo casaquinho, não é? É... Pera, ela é a protagonista do primeiro? Intenções verdadeiras Ela é a protagonista do primeiro, então, foi que a gente salvou Nossa! Choque total Eu achava... Eu achava que era o inverso Eu achava que a gente era a protagonista do primeiro Mas não ela, ó A gente salvou ela, ó Ela tava presa de novo E a gente liberou aí A conquista das intenções verdadeiras Ou loucura, tá? Eu tava entendendo tudo errado Como sempre, como de costume Mas enfim... Gente, depois dessa humilhação completa De não ter conseguido literalmente fechar Uma tampa de uma caçamba de lixo Eu vou parar por aqui porque eu acho que eu tô precisando de uma pausa mesmo Pra poder começar o próximo episódio Porque assim, sem condições Mas se você acompanhou até aqui e gostou do vídeo Dá gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Não se esquece que os meus vídeos saem de segunda a sexta Sempre 6 horas da tarde E que os posts no YouTube Short são sempre pela manhã Normalmente todos os dias da semana Beleza? Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo!